Olá a todos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui de Mimos de Mulher e antes de mais, eu sei gente, deu uma louca, cortei o cabelo, eu já andava no Instagram a fazer algumas brincadeiras com vocês, cheguei a perguntar-vos o que é que vocês preferiam, inicialmente quando eu vos mostrei aquele story de brincadeira, todos disseram ai fica-te mesmo muito bem, corta, e quando digo todos, é mesmo todos, uma única pessoa que dissesse, ai não, não gosto, mas depois quando eu fiz a sondagem para vocês dizerem corta ou não, ficou ali quase um impacto, claro que mais pessoas disseram para cortar, mas não foi uma diferença muito grande, mas eu apetecia-me mudar e acho que este ano tem que ser o ano das mudanças, para mim 2021 tem que ser o ano das mudanças a vários níveis e portanto disse assim, vou cortar, o cabelo cresce, eu estava sempre a pensar, ai se bem é algum evento que eu quero ter o cabelo mais comprido, gente, não vai acontecer, cortem, se vos apetece cortar o cabelo, cortem que ele cresce e dá tudo certo, provavelmente vai bater aquele arrependimento, vai haver aqueles diazinhos que eu vou ter saudades, mas não podemos ter tudo, a menos que usemos extensões, que não é uma casa, eu já tenho muito cabelo, imaginem eu com extensões, mas pronto, mudei, estou a gostar e portanto acho que é visível, portanto daqui em diante vão ver uma Ana com o cabelo bem mais curto, mas não é isso que vos trago agora, não é? Então hoje vamos falar de 10 favoritos, assim muito aleatórios, ok? Não tenho uma categoria específica, são 10 favoritos que eu tenho gostado dos últimos tempos e aconselho-te a ficar pelo canal porque eu também vou trazer os 10 favoritos de maquilhagem, portanto se quiseres saber já sabes, tens que estar de olho no canal. Mas sem mais demoras, vou começar pelo primeiro favorito e quem me tem seguido nos vlogs sabe que eu estou a amar esta base das unhas da Essie. Ela vem dentro desta caixinha, ok? Tem uma tira verde-menta, não tem nada a que enganar. Ela é a Strong Start Base Coat da Essie. Eu já testei várias bases, vários cálcios da Andreia, então testei, não digo a gama toda, mas quase poucos foram os produtos deste âmbito que eu não testei da Andreia. Já testei o... há um que é qualquer coisa, cavalo, já testei um que é muito conhecida, se sei, foram pequenininhos. Não me esquecemos muito essa. Estou a gostar mesmo muito desta base. Ela realmente deixa as unhas mais fortes e o que eu mais gostei dela é que vocês podem colocar na unha, usar sozinha, que não vai lascar, não vai... A sério, eu usei isto para aí 5 dias seguidos, lavei o cabelo inclusive e continuavam as unhas lindas, macias e melhor do que tudo é que não pesa. Ou seja, eu tinha muito receio de usar base, porque achava que 3 camadas de verniz era muito e que as unhas instalavam num ápice. Não sinto nada com esta base. Esta base é tão fininha, tão fininha e tão duradoura que realmente protege-vos as unhas sem pesar numa manicure. Portanto, eu estou mesmo rendida. Portanto, vocês passem numa polaria cosmética, aproveitem as promoções, eles têm sempre leve 4, pago 2 ou leve 2, pago 1. Portanto, juntem assim uns trocos e comprem, porque quem faz manicure em casa normal vai adorar este produto, acreditem. É mesmo um must have. Quando vos digo que precisa mesmo ter isso na vossa rotina, palavra de amiga, acreditem. Neste favorito, eu confesso que vou fazer um bocadinho de batota, mas vocês vão perceber o porquê e acho que vão aceitar. Então, eu tenho adorado usar discos reutilizáveis. Eu tenho vindo a falar sobre isto nos meus vlogs, tenho andado a testar, tenho andado a mostrar como é que eles funcionam, o que é que eu tenho achado deles e, portanto, eu ando a adorar utilizar discos reutilizáveis. E quando vos digo que ando a adorar, é o ponto de não utilizar os discos de algodão sequer. Eu gosto muito deste para os olhos, porque acho que como tem este encaixe do dedo e fica assim, é perfeito para os olhos. Adoro este para tirar a maquilhagem do rosto e adoro este para colocar tónicos ou água micelar. Portanto, todos eles têm o seu papel aqui em casa, todos eles são queridinhos. Este é da Bambu Mambu, este é da Girlie Shop, a loja do Instagram e este é da Anna Smile. Mas se tu queres saber um bocadinho mais sobre eles, não falta vlogs aqui no canal a falar sobre eles. Mas realmente tem sido um item que eu tenho gostado muito de utilizar, é muito prático. Eu estava com um bocado de receio, mas isto vai à máquina, vem, cheirozinho, utilizem. E portanto, isto é só colocar assim, numa bolsinha, perto dos tés, perto das outras peças de roupa, pôr a secar até por cima dos tendal, em cima de um cesto. É super prático, super fácil e eu sou-vos muito sincera, eu acho que até gosto mais deles, porque acho que removem melhor a maquilhagem que os algodão. Portanto, tem sido o mesmo favorito e acho que vai continuar a ser. Acho que vou só usar os algodões no meu último recurso. O próximo item que eu tenho para vos partilhar, eu vou pagar a minha língua, confesso. Eu fiz um vídeo para vocês onde falava de uma telemóvel, das aplicações e dos fones que eu utilizava. Eu adoro aqueles fones de cor-de-rosa, acho que são muito bons, são os fones que até se adaptam melhor às orelhas, eu não sinto que eles caiam tanto. No entanto, vamos comparar funções, preço e qualidade de som. Estes fones não têm comparação, a sério. Eles foram mais baratos que os outros, os outros acho que foram cerca de 30, estes custaram 22, 23, por aí. Eles são exatamente igual a caixinha, abre-se, tem aqui os fones. Eles são da marca TronSmart. Eu vou deixar cá em baixo o link porque já não me lembro onde é que comprei. São daquelas vendas que aparecem no Facebook, que... pronto, aquelas vendas flash. Eu acredito que vocês ainda conseguiam encontrar, eles têm em branco e têm em preto. Eles não se adaptam tanto ao vídeo porque não têm aquela parte borracha, ok? São completamente assim, esta parte branca. São um bocadinho maiores do que os rosa, mas, gente, eles têm funções incríveis. Vocês se encostarem aqui o dedo, ele aumenta o volume e acho que é aqui em baixo que põe a pausa. Eu ainda não domino isto a 100%, tenho que vos confessar, mas têm essas duas funções. E se vocês virem, se vocês conseguirem ouvir a qualidade de som, que são estes fones, e o volume... ai meu Deus, é super alto, sério, acreditem. Eu tenho os rosa, tenho uma amiga minha que comprou um e-baller-se e ela está rendida. E eu gosto muito deste tipo de tecnologia para editar os vídeos porque este computador que eu utilizo para editar a nível de som não está o melhor, ele também já tem algum tempo e, portanto, eu coloco os fones, não chateio ninguém, consigo editar, ouço perfeitamente. Ao sábado é o que eu mais gosto, é de estar a ouvir música aos berros, sem chatear ninguém, na minha onda. E, portanto, se vocês tiverem que comprar, eu recomendo-vos muito mais estes que os meus cor-de-rosa. No entanto, se para ti a qualidade de som não é tão importante, é mais importante que realmente fique mais confortável na orelha, que não caia, eu diria para optar pelo cor-de-rosa. O próximo favorito também não é nada desconhecido para vocês, já falei imensas vezes da marca, já falei imensas vezes da qualidade, mas eu tenho que vos falar destas duas argolas. Eu estou a adorar este conjuntinho da Shee. Estas duas são iguais e depois tenho uma mais fininha aqui, que é parecidíssima com esta aqui em cima. Eu tenho adorado esta combinação, tem sido mesmo a combinação que eu tenho mais usado da Shee. Eu gosto muito de ver o pormenor da argolinha mais grossa e depois a argolinha mais fininha, vou me aproximar para vocês verem um bocadinho melhor. E, então, eu ando rendida. Eu tenho vários brincos da Shee e confesso-vos que eu não sei escolher, assim, os meus favoritos. Mas, se tivesse que vos dizer, a combinação que eu mais utilizo, que tenho adorado ver, é esta. Eu obrigo-me a mudar de brincos, acreditei, porque isto é tão confortável que eu esqueço-me que os tenho e esqueço-me de os trocar. Eu não sei como é que vai ser a minha vida depois da pandemia, porque eu habituo-me de tal maneira, era usar sempre os mesmos brincos, que a minha bijutaria está intacta, está por usar, está arrumadinha, está... Portanto, eu gosto muito, são muito confortáveis e acredito que um dia que vocês possam ir livremente à praia, à piscina, podem usá-los sem qualquer problema, porque eu tomo banho, eu não os tiro, eu escovo o cabelo, eu não os tiro, eu durmo e não os tiro. E, acreditem, eu dormir e não os tirar é porque são mesmo bons, porque eu sou aquela pessoa mesmo picuinhas para dormir com brincos, mas tenho que admitir, esta tem sido aquela combinação que eu não estou a conseguir largar e, se vocês não conhecem a Chi, vocês estão a perder grande parte da bijuteria linda, elegante e mega acessível da vossa vida, portanto, passem por lá. Eu já vos falei deste produto aqui no canal, mas sinto que, dada a situação que estamos a viver atualmente, que eu ainda não dei destaque suficiente a ele, e eu estou a falar deste desinfetante de mãos da Bavária, eu gosto muito dele porque eu sinto que ele desinfeta, porque vocês, apesar de sentirem assim um cheirinho muito agradável de baunilha, vocês sentem que desinfeta, porque vocês, ao borrifar na mão, sentem que a nossa mão resseca um bocadinho, isso deve-se ao álcool. Eu gosto muito dele porque não sinto que a manicure destraga com ele, que é uma das coisas que quem usa manicure normal, não é? Tem sentido agora com a pandemia, porque com um excesso de álcool, o brinjo aí fica vasso, eu gostava mais rápido, eu não sinto que este desinfetante estrague as minhas unhas, adoro o cheirinho dele, e ele é super, super prático, vocês 4 ou 5 borrifa delas e têm as mãos desinfetadas, eu até os carrinhos das compras, eu vou, está feito, eu gosto muito, muito dele, ele é muito acessível, vocês podem adquirir-lo na Primor, ele ronda os 2€ e tem 100ml. Eles têm 4 cheiros, têm o rosa, o azul, o verde e este. Eu já cheirei o verde, o do aloe vera, para quem não gosta de cheiros tão adossicados como este, é uma boa opção, os outros 2 eu não posso pronunciar. Eu na altura comprei 4 embalagens e já só tenho em uso e esta, porque realmente ele é maravilhoso, eu tenho um cheirinho muito agradável, quase sempre que eu borrifo as mãos, eu noto que as pessoas à minha volta sentem o cheiro e ficam olhando para perceber de onde é que vem. Sinto que não lhe tinha dado mesmo o destaque devido e que pelo preço e pela qualidade dele, não dá mesmo. Ele não é daqueles gel que fica peganhento ou que vocês não conseguem induzir a quantidade, não, é muito fácil de utilizar, borrifam, espalham, claro que vai ressecar um bocadinho as mãos, porque é álcool, vocês têm que ter o cuidado de hidratar as mãos, mas tirando isso, acreditem, é um cheirinho agradável, é super prático de utilizar, dá para borrifar os carros na boa, isto seca no estante, portanto, gosto muito dele e acho que tinha mesmo que o destacar, visto que ele tem estado um bocadinho no esquecimento, mas merece mesmo estar aqui. Se andam atentos aos meus vlogs, sabem que eu agora tenho que utilizar um creme mais neutro para a minha pele, eu não sei se já tinham falado disto no canal ou não, mas eu tenho psorias, vocês podem ir ao Google, cuidado, pode haver imagens que vos vai impressionar, a psorias tem vários níveis, como todas as doenças, há psorias mais leve e há psorias mesmo muito agressiva, por exemplo, o meu pai tem manchas muito grandes e chega a ter mesmo aquelas crostas, daquela pele mesmo muito seca nos cotovelos, também tem crostas nas orelhas, portanto, é uma psorias bem mais avançada e eu, felizmente, ainda estou só na parte das manchas vermelhas, que são do joelho até aos pés, sendo que os pés são realmente aquela parte do corpo em que se notam mesmo as mechas vermelhas muito visíveis. Então, eu tive mesmo que optar, cuidar um bocadinho mais de mim, embora adoro os cremes com cheirinho a caramelo, morango, aqueles cremes que vocês colocam e parecem nem precisam de perfume, eu adoro isso, tenho aqui um ou outro em casa, mas a verdade é que a minha pele precisa de uma coisa mais neutra e estar a pôr creme da cintura para cima, não, não é prático e realmente eu acho que a minha pele é uma pele um bocadinho mais delicada e, portanto, merece cuidados mais delicados também. E este produtinho de Mercadona é uma excelente opção para quem realmente tem problemas de pele, seja atópica, seja pele mais sensível, pele reativa ou pele como eu, como se feria-se. Ele custou 1,95€, ele é de Mercadona, ele é mesmo para pelas atópicas e eu o super recomendo. Ele tem 400ml e tem um pump que para mim é super importante de referir, porquê? Ele é um pump, o que desde já ajuda-vos a adusear o produto e ele tem um bloqueio. Se vocês quiserem utilizar, rodam e utilizam. Isto para quem tem crianças pequenas é excelente, não é o meu caso, mas realmente sei reconhecer quem realmente precisa disso e mesmo nós, às vezes ao pegar no produto sem querer fazermos isto, sai o produto, suja onde estiver e assim é uma maneira de estar sempre bloqueado. Eu tenho gostado muito, ele espalha-se muito bem na pele, absorve num instante, também não é preciso muita quantidade, portanto, ele rende imenso e é uma embalagem muito fácil de guardar, não é uma embalagem que vai ocupar muito espaço porque ela é mais assim estreitinha e não é uma embalagem como os típicos cremes que ou são baixas e numa caixa ficam de não tão fácil acesso. Portanto, eu gosto muito e recomendo, aceito, recomendo-vos mesmo, quem tiver a marca dona por peito, claro, não é? Ainda não anda da beleza e assim, também tenho que vos falar deste produto da Vichy. Eu digo que ele é um creme, mas ele é mais uma solução porque ele, quando aplicado no rosto, é como se fosse um gel aquoso. Eu tive imenso tempo à procura de um creme que se adequasse a um tipo de pele que não apesasse, que não criasse irritação. Um creme que hidratasse sem mudar a minha pele. E tive muita dificuldade em arranjar realmente um creme e houve muitos cremes que acabei por passar para outras pessoas porque não dava na minha pele. Este creme, Inês Moix e a Bárbara Corbi falam muito dele e as minhas amigas recomendaram-me por verem na Bárbara Corbi. E então, realmente, é um creme excelente. Vocês colocam na pele dois pampos, dá para o rosto todo, dá bem para ir para o pescoço. Transforma-se quase numa água que vos hidrata, absorve num instante e realmente eu sinto que a minha pele tem estado muito mais hidratada, mais bonita, apesar das imperfeições que tem com este creme. Não noto que crie mais espinhas ou algo do género, simplesmente ele hidrata e hidrata bem. Realmente eu estou rendida a biches. Três produtos que eu tenho, são dois produtos que eu realmente adoro, já vos falei imensas vezes, mas desta vez tinha que destacar este creme porque finalmente encontrei um creme que vai de acordo com aquilo que a minha pele pede e que não é preciso um rim, ok? E vocês podem sempre estar atentos. Existem imensos sites a vender vichy. Eu comprei este na Primor, que a Primor tem promoções excelentes, mas é uma questão de vocês estarem atentos. Às vezes até podem juntar um bocadinho mais de produtos e usufruir de uma oferta, por exemplo, na Lookfantastic, na Skin.pt. É uma questão de vocês estarem mesmo atentos aos produtos e aos preços e às promoções. Mas eu estou mesmo rendida. Este tem sido o meu queridinho. Acreditem-me. Nunca pensei em incluir este tipo de produto num vídeo de favoritos, mas a verdade é que tenho adorado usar a minha lâmpada do Lidl. Se não sabem o que é que eu estou a falar e que mandam ver os meus vlogs, porque eu partilhei com vocês essa lâmpada. O Lidl teve uma campanha de lâmpadas que mudam de cor, que dá para pôr vários efeitos. Aquelas lâmpadas LED, pronto, coloridas. Essas lâmpadas, por norma, são bem mais caras. Existem no Intermarché, penso, por volta de 15, 20 euros. E existem outros sítios, vocês também podem encomendar em sites. Mas eu, quando soube com o Lidl, tinha esse tipo de lâmpadas e eu não conseguia resistir. Ainda por cima, custavam apenas 6 euros. Eu pedi para me trazerem uma, mas foram os amores e trouxeram-me duas. Portanto, eu tenho uma de reserva. Essa lâmpada é a sério, gente. Primeiro, tem uma luz muito forte. Aliás, é o meio da noite, até me candei um pouco, porque aquela luz é muito forte. Portanto, se vocês quiserem utilizar para leitura ou assim, está ótima. Vocês podem regular a intensidade da luz, podem pôr mais baixo, podem pôr de uma cor, podem piscar, podem pôr, que é a minha função favorita, que é fazer um gradiente de cor. Começar no amarelo e para o verde, verde para o azul e por aí em diante. Eu comprei de casquilho grosso, ou seja, aquela parte mais grossa na parte de baixo da lâmpada. Não sei se tinha de casquilho fino ou não. Não fui comprar, mas eu tenho andado rendida. Adoro chegar ao final do dia, estar na minha cama, pôr aquela função da lâmpada e pôr a simplesmente usufruir da luz, usufruir das mudanças. E também no meu espaço de Reiki, onde nós fazemos terapias de grupo, eles têm um difusor de aroma, que é assim, eu também tenho um difusor assim, mas aquele difusor deixa mesmo a luz. E então, quando eu vejo essa luz no meu quarto, eu lembro-me e revivo a paz que é estar no meu grupo de Reiki. Portanto, tenho realmente gostado imenso e tem sido mesmo um favorito. Quase, quase a terminar, vamos falar do jogo tabuleiro que eu mais tenho jogado. É uma daquelas categorias que eu nunca coloco em vídeos favoritos e acho que se calhar também é interessante, porque eu não sei se quem está do lado daí também é tão viciado ou gosta tanto de jogos tabuleiro como eu. Então, o jogo do momento tem sido a Party Company. E eu acho que se vocês têm que começar por um jogo tabuleiro, se vocês querem comprar um jogo tabuleiro que dê para o máximo de pessoas possível, um jogo que ajuda a quebrar o gelo e que põe toda a gente a rir-se, é o Party Company. E este em específico é o Xtreme, ok? Vocês também reconhecem bem pelas cores. Eu adoro este jogo, porque neste jogo vocês podem fazer mímica, vocês podem fazer desenho, o que é um bocadinho aquela onda do Pictionary, vocês podem responder a perguntas de cultura geral, vocês podem fazer taraok. A sério, eu acho muito a piada este jogo. Acho que é mesmo aquele jogo perfeito para jogar em grupo e é daqueles jogos que nós não precisamos ser sabichões. Basta estar ali a interagir e rimo-nos imenso. Eu gosto mesmo muito. Acho que está um jogo super completo, porque tem várias coisas para vocês fazerem a pares. Depois, o que eu acho engraçado é que dá perfeitamente para trocar pares e pôr pares super aleatórios. Eu tenho vindo a gostar imenso. Acho que ajuda muito as pessoas a aproximarem-se e a rirem-se e a passar um bom bocado. E sem dúvida que é um jogo que eu acho super completo. E lá está. Se vocês agora me dissessem, Ana, eu quero começar a comprar jogos de salário. Por qual começo? Por este. Sem dúvida. Acho que é um jogo mesmo muito completo e que resume outros tantos, não só. E portanto, tem sido o jogo que eu mais tenho utilizado. Uma outra categoria que eu nunca falo em vídeos de favoritos, mas acho que é super interessante. É cantor, artista, grupo musical favorito. A verdade é que eu não sou uma pessoa de ouvir sempre o mesmo estilo de música. Tanto ouço que zomba, como ouço house, como ouço de tudo um pouco. Mas às vezes sou daquelas pessoas que vir para aquele lado e até o disco arranhar. E portanto, ultimamente, tenho gostado muito de ouvir Maria Lia Mendoza. Eu já tinha passado algumas músicas ao meu pai, porque o meu pai gosta de sofrência, ok? E portanto, se tu não sabes o que é que é a sofrência, passa no meu Spotify, eu tenho lá algumas listas e uma delas é a sofrência. Portanto, tu vais perceber o que é o tipo de música de sofrência, ok? E então, eu já tinha ouvido algumas músicas da Marília, mas nunca tinha parado mesmo para ouvir com ouvidos de ouvir. Isto agora foi um bocado estranho. Mas pronto. E então, ultimamente, falei assim com umas amigas, tivemos a partilhar músicas da sofrência e notei que andava mesmo viciada na Marília Mendoza. Ciumenta, sem sal, tantas outras. Eu acho muita piada também à casa da mãe Joana. Essa música está engraçada. Mas pronto, dei por mim a ouvir muito Marília e a gostar. E lá está, eu sou mesmo de fases. Mas achei engraçado partilhar com vocês esse tipo de favorito tão diferente. E é isto, gente. Estes são, assim, os favoritos aleatórios dos últimos tempos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conta-me qual tem sido o teu favorito aleatório dos últimos tempos. Assim, aquele favorito mesmo super diferentão. Deixa-me cá em baixo nos comentários. E então, se tu gostaste do vídeo, não te esqueças de me dar um mega like. Se não fazes parte da família dos Mimeiros, tens que subscrever, tens que ativar o sininho. Ah, não podes perder nenhuma pitada. E claro, vocês têm que voltar cá para o próximo vídeo. E então, espero mesmo que vocês tenham gostado. E para vocês, um enorme beijota. Tchau, cara. E aí E aí E aí E aí Tchau.